Música Tudo bom pessoal? Hoje em caráter extraordinário eu vou fazer esse vídeo pra vocês Porque aconteceu uma situação aqui que eu acho que é importante alertar as pessoas Então eu peço a vocês que quem conhece pessoas nesta situação Marque no vídeo, encaminhe o vídeo pra ela Marque essa pessoa pra que ela tenha acesso Porque isso aqui é realmente bastante importante Há umas duas semanas mais ou menos Eu recebi diversos e-mails Diversos e-mails de pessoas que eu não conhecia Mas que eram seguidores do canal Perguntando o que eles deveriam fazer Porque eles chegaram na porta de uma escola Que se chama Em Língua Que era uma escola muito boa por sinal E as portas estavam fechadas Alguns disseram que receberam um e-mail na noite anterior Outros não receberam absolutamente nada E as portas estavam fechadas Eles fecharam todas as unidades Inclusive tinha uma unidade aqui bem pertinho do escritório E realmente ela fechou Ocorre que muitas dessas pessoas tinham pago o semestre Eu não mexo com isso, eu não trabalho com isso Então eu não tenho como ajudar as pessoas Nesse tipo de cobrança De eventuais valores que foram perdidos Pra escola em língua E eu também não faço visto de estudante Então o que também não me possibilita muito Qualquer tipo de negociação com a escola E eu não faço isso Mas eu quero trazer pra vocês uma informação Que eu peguei Eu não ia comentar sobre esse assunto Porque é um assunto que não é muito pertinente ao meu trabalho Mas eu quero trazer pra vocês Porque é pertinente a informação Que eu tento trazer aqui no nosso canal E é uma informação muito importante No dia 8 de novembro O AILA, a Associação dos Advogados de Imigração Publicou esse documento, esse boletim Dizendo claramente Que a escola em língua Perdeu o SVP dela Que é a autorização para emissão de visto de estudante Ela foi retirada Foi caçada No dia 8 de novembro de 2018 Ou seja Aí é que a parte importante Quem tem o visto de estudante Baseado numa SEVIS Concedida No I-20 Concedido pela em língua Ele tem até o dia 10 de dezembro Pra mudar pra outra escola Então preste atenção Se você tem algum amigo Que estudava em língua Que estuda em língua Que tem algum tipo de visto atrelado em língua Que me preocupa Até são aqueles que estão no Brasil ainda Que nem vieram pra cá E tinham previsão de começar curso Agora em dezembro ou janeiro Gente Não tem SEVIS válida Tá? Essas pessoas possivelmente Quem tá no Brasil Inclusive Na hora que chegar na imigração Eles fizerem a checagem Não vai conseguir entrar Mesmo que tenham visto Estampado no passaporte Porque a SEVIS dessa escola Está... Foi caçada A autorização dessa escola Foi caçada Ela não pode mais conceder Visto de estudante Ela está fechada A escola foi realmente fechada Então me preocupa muito As pessoas que estão dentro dos Estados Unidos Com o visto de estudante Ou status de estudante Baseados Nas... Nos I-20 Nas SEVIS Expedidas por essa escola É... E elas têm até o dia 10 de dezembro Pra mudar pra uma outra escola Ou elas vão ficar Sem status Ou seja Vão se tornar Ilegais dentro dos Estados Unidos Cuidado com isso Avisem seus amigos Tá bom? Vou deixar o link Desse artigo Aqui no vídeo Pra vocês clicarem e lerem Eu acho que é muito importante pra vocês E... Eventualmente aí Tentem buscar Alguma outra escola Ou alguma outra alternativa Tá bom? Grande abraço Fiquem com Deus Obrigado Tentem... Tentem buscar